Nós temos que resolver o problema da falta d'água, nós temos que resolver a questão do esgotamento. Também. Só que as pessoas falam muito na questão do esgoto, tratamento de esgotos e indesgoto, mas não se dão por conta que vão ter que pagar por isso. Claro. Entrou mil litros d'água, vai sair mil litros de esgoto. Tu vai pagar a água e tu vai pagar o tratamento do esgoto também. São duas contas que vão vir. É isso aí. Então as pessoas muitas vezes, não, porque a Corsã é isso, a Corsã é aquilo. Alguém assinou um contrato com a Corsã. Isso dá para rever também, se for o caso. Bom, então se negocia com a Corsã é isso. Claro. Agora, querer umas ideias meio babilônicas, coisa assim, eu, sem discutir com a sociedade o que a sociedade quer, eu sou quatro. É isso aí. Se a sociedade decidir que é melhor, bom, vamos assumir o ônibus. Eu vou enumerar aqui as palavras do presidente da Corsã, o Álvaro Jacobes. Novo Hamburgo é uma disputa de mais de 10 anos. Devem e são obrigados a pagar, já pela justiça, 250 milhões. 250 milhões que o município de Novo Hamburgo vai ter que pagar para a Corsã. A Corsã tinha em Novo Hamburgo 80 funcionários, Carlos. Incluindo uma superintendência que eles chamam. Ou seja, um grupo de pessoas que trabalhavam para a região, 80 funcionários. Hoje tem mais de 520. Quer dizer, cabide de emprego, né? E o que preocupa é assim, porque isso é uma dívida que vai ser paga por quem? Por nós. Pagador de impostos. É o nosso dinheiro que poderia ser investido em outra coisa que vai voltar, vai deixar de ser investido em asfalto, em calçamento, em... Saúde. Saúde e tal. Essa questão de segurança, eu sou outra coisa que eu sou reticente, porque se falou muito em criar a Guarda Municipal, se criou a Guarda Municipal. E aí agora estão querendo armar a Guarda Municipal. Isso aí é mais uma conta que vai vir para nós lá para o fundo municipal, para alguém pagar periculosidade, pagar alguma coisa lá na frente. Então isso me preocupa. Eu acho que antes de se fazer isso, tem que se fazer uma discussão com a sociedade, com as entidades, como um todo. Com esse governo não tem discussão. E... Guela abaixo. Mas não adianta, tem que... Aí é que as entidades têm que se mostrar fortes. Isso aí. Nós temos em Farroupira 17, 18 conselhos, mas são conselhos chapabrancos. Isso aí. Onde a maioria são da situação, de quem está dentro do governo, e a sociedade não é ouvida. Então, essa discussão tem que ser feita com a sociedade. Não adianta eu fazer um projeto, 20, 40, 50, 90, sei lá qual é o projeto que dão. Se a sociedade... Isso tem que partir da sociedade. Não sou contra isso. Acho que a ideia é excelente. Nós projetar uma cidade para o futuro. Mas isso tem que vir da sociedade para o gestor público. E não o gestor público copiar de outra cidade e tentar empurrar para nós.